Olá, amigos. Sobre o pênalti marcado no primeiro tempo no jogo São Paulo e Palmeiras, lance muito confuso. Ali não é pênalti, porque a regra diz que você tem que ter intenção. Então você avalia. Marcos Rocha teve intenção de colocar a mão ou o braço na bola? Não. Não existe prudência em lança de mão de bola. A única das infrações é que não existe esse tipo de situação. A segunda situação. Foi um movimento antinatural? Ou seja, ele usou o braço de uma forma não natural, não comum fisiologicamente para tirar proveito? Também não. Ele protegeu o rosto e a bola bateu ali. Se a bola pega ou não, não tem problema. Mão de proteção é permitido. Protege o rosto ou partes íntimas. Você põe a mão na barreira para proteger o rosto ou o pênis e não é falta. A regra permite isso. Você também tem algumas condições de avaliar se foi uma institucional, infracional e tudo mais. A proximidade do chute, o tempo de recolher a mão, o reflexo do jogador. O árbitro bem posicionado não marcou. O São Paulo não reclamou do pênalti. E o VAR chamou o árbitro. E como tem sido uma praxe, lamentavelmente, no futebol brasileiro, quando o árbitro vai ao monitor, ele muda sua decisão, mesmo se a decisão está correta. Coisas que só existem na regra brasileira. No mundo não existe isso. A International Board não tem esse espírito. Aqui, ao invés do erro crasso, o VAR caça o detalhe. Ao invés do árbitro conferir a sua decisão, ele obedece a decisão da cabine, a sugestão da cabine. E tem outro. Qualquer lance de queimada, lamentavelmente, se marca pênalti. Infelizmente. Até mais.